Hoje a gente vai falar aqui, vamos dar uma fugida do terror? Vamos falar de uma comédia dramática ou de um drama que tem comédia? Ah, Lucas, por favor, mas calma. Calma que esse filme aqui tem algumas das cenas mais nojentas, mais absurdas nesse sentido que você vai ver em muito tempo. Acredite no que eu tô falando. Eu tô falando de Wetlands, uma história aí sobre juventude e tal, mas com momentos que você não vai esquecer tão cedo e eu recomendo você não assistir comendo, tá? Afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje pra gente falar sobre Wetlands, essa comédia dramática de 2013 é um filme alemão, é um filme que não tem muito limite, quando ele quer mostrar, ele mostra mesmo, quando você acha que ele dá uma exagerada, ele vai lá e fala toma isso aqui, mas não é pra ser um negócio forçado não, é pra ser um negócio pra quebrar tabu, pra falar não, vamos falar disso aqui sim, por que não? Não, vamos mostrar isso aqui sim, por que não? Vamos adentrar mais sobre isso aí, se você ainda não me segue lá nas redes sociais, me siga lá pra mais novidades sobre cinema, série de TV, sobre o canal também, seja membro do Refúgio Cult, claro, se você puder e quiser, e ajuda muito o canal também, além de participar de lives exclusivas, e outra coisa que ajuda é deixando o seu likezinho aqui, que é rápido, fácil e de graça também. O filme segue uma jovem chamada Helen, de 18 anos, ela é skatista, no início do filme a gente já vê ali ela andando de skate pela cidade, desdeixada ali, no início você fala, tá bom, tudo bem, descalcinha, não sei o que, a narração do filme é em off, ela contando um pouco ali da vida dela, dos hábitos dela e tal, e meu amigo, pensa nos hábitos nojentos, pensa numa pessoa que não está nem aí, como assim Lucas, explica pra gente, vou explicar, numa dessas primeiras cenas, ela fala que tem hemorróida, um problema sério, não sei o que e tal, ela vai andando de skate, chega num banheiro público, ela entra no banheiro público, ele tá alagado, ele tá sujo, ele tá, mais uma vez vou usar a palavra, nojento, mas mesmo assim ela usa, ela usa, ela pega uma pomadinha, bota lá, o vaso está numa condição assim, terrível, ela usa também, e ela não só usa, ela fica quase que andando de skate, com nádegas ali no vaso. Você já sabe o que você pode esperar um pouco, porque os créditos do filme, é a câmera se aproximando desse vaso, da sujeira desse vaso, e aí, claro, CGI, com as bactérias, com as doenças, com os germes e tal, e aí a gente tem a apresentação do nome do filme, mas calma, calma que a gente vai entender, por que que a Ellen, essa personagem, ela é assim, por que que ela não tá nem aí pra limpeza, qual é o contraponto, porque a gente tem muito flashback, de quando ela era criança, tipo, 10 anos antes, né, então, tem problemas familiares e tal, e são coisas, são traumas, são transformações, que as pessoas passam de verdade, né, às vezes a pessoa era de um jeito, e aí a vida deu uma balançada, uma estremecida, ela era 8 e virou 80. A gente também aprende, no decorrer do filme, que não é só sobre a Ellen, mas também sobre pessoas que ela conhece, a mãe dela, a amiga dela, a Corina lá, a melhor amiga, que inclusive, a gente vê, só pra vocês terem uma noção, a menina tá se relacionando com um cara, que gosta que ela, solte o barro ali, em cima dele, daí pra pior. O filme é dirigido pelo David Wendt, que faz um ótimo trabalho aqui, não só a direção, como a edição desse filme, faz ele ter uma identidade própria, é uma direção muito esperta, muito rápida, que sabe trabalhar, não só a ambientação, como o corpo, de seus personagens, a câmera também transita pelo corpo, alguns momentos mais expositivos, outros momentos que dão uma segurada, mas que dá pra gente entender muito bem o que que tá acontecendo, causando desconforto na maioria das vezes. E a edição desse filme, pra casar com esse lance da comédia, de ser um negócio meio desbaratinado, que não tem limites, ela é rápida, ela é ágil, ela tem esses cortes e flashbacks, que deixa a gente até com a cabeça meio zoada, mas que conversa totalmente com o conteúdo que a gente tá vendo em tela. A atuação da Carla Jury, que faz a Ellen, meu amigo, ela se entrega demais, porque não é fácil fazer esse filme aqui não. Ainda mais se a Carla, na vida real, tem bons hábitos de limpeza, pra ela deve ter sido difícil, porque estamos falando aí de no mínimo seis, sete cenas em que a personagem se coloca em situações realmente bizarras. Mas a Carla, a atriz, ela consegue trazer uma leveza, ela consegue trazer uma naturalidade pra personagem. A personagem já tá acostumada com aquele tipo de coisa, além dela ser carismática. A gente se apega a ela, mas a gente tem raiva dela também. A gente fala, minha filha, por que você tá fazendo isso com a sua vida? Vigia. Outra questão que a gente tem que falar aqui em Wetlands, inclusive, parênteses, toma cuidado aí na hora de pesquisar esse filme, porque tem um outro filme de suspense mais sombrio. Não, a gente não quer suspense, a gente não quer sombrio, a gente quer esse filme doidão nojento aqui. E aí você vai ter que dar uma peneirada pra achar que não é tão fácil. A trilha sonora é pulsante, cheia de música, de energia, rock, punk e tal. Mais uma vez, interligado com a juventude, com a rebeldia dessa personagem da Ellen. Às vezes até um pouquinho demais, uma trilha que dá uma invadida em umas cenas, mas nada que fica tão cansativo. Agora, os efeitos sonoros são detalhadíssimos, são primordiais aqui. Por quê? Pra você acrescentar o peso de determinada cena mais grotesca, você tem que ouvir o barulhinho, você tem que ouvir a geleinha, você tem que ouvir aquela cavucada. E aqui eles fazem isso também muito bem. E como eu disse da trilha, que é pulsante e tal, a cinematografia também é, as cores são fortes, é um filme bem iluminado, é um filme que ele tem uma linha narrativa principal, mas não existe uma linearidade, como eu disse, ele volta, ele tem ali o presente, mas às vezes ele quebra um pouco esse presente, sei lá, alguns dias antes aconteceu isso. Aí ele volta pra trama principal. E aí eu não quero entregar muito com spoilers aqui, mas vai acontecer alguma coisa, e aí eu vou adentrar na parte com spoilers, que a Ellen vai acabar tendo que ir pro hospital. E lá no hospital a gente vê ela contando suas histórias bizarras e coisas que aconteceram, sei lá, meses, semanas atrás, com as pessoas ao seu redor. E aí, até agora falamos muito da comédia, da nojeira, dos hábitos da personagem, eles criam a comédia desse absurdo, fica um negócio que você vai se contorcer às vezes, mas às vezes pode te pegar também na risada, mas aí tem o lance do drama, do background da personagem, do que aconteceu pra ela ser daquele jeito, de como jovens que passaram por coisas complicadas no passado, por exemplo, como o divórcio dos pais, e quando esse divórcio, ele é muito turbulento. Crianças, né, às vezes absorvem muito isso, afetam demais a sua saúde mental, e aí essas crianças, esses jovens, se transformam em algo completamente sem limite, porque o jovem já acha que é imortal, que pode fazer tudo, que não vai ter consequência, e esse filme sim, mostra que tem muita consequência, e é sobre isso também. Uma história que parece boba, mas que quebra um monte de tabu, que bota um monte de coisa na mesa, e que traz uma personagem, que com certeza você vai lembrar por muito tempo, mas está longe da perfeição, muito pelo contrário. Ela mostra pra gente, como a gente evolui, como a gente pode evoluir. Não que eu esteja falando, que você tem os hábitos de higiene parecidos com ela, e se tem, está na hora de mudar. Eu dou então pra Wetlands, a nota 8, tá, é um filme mais de boa pra você assistir, porém não de boa sim, muito pelo contrário, retira o que eu disse, eu acho, tá, veja no momento que você estiver mais de boa, sem nenhum alimento, a não ser que você tenha o estômago blindado. Eu, por exemplo, fui inventar de comer um sanduíche antes, uma hora antes de ver o filme, deu uma revirada, pelo menos umas duas, três vezes, deu. Chamei o Raul? Não, pelo menos. Que bom. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho pra receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Curt. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue com sua conta e risco. Bem, vamos lá, né? A primeira cena é a do banheiro, que eu te falei que no meu estômago já deu uma revirada, né? Eu tive que fazer um negocinho assim pra não... Enfim. E aí a gente já vai vendo, desde o início, que a relação com o pai dela é conturbada, que os pais são separados. Com a mãe também, mas com o pai mais. O pai é mais ausente. Ela sente muito essa ausência do pai. Ela tenta se reaproximar dele. Coisa que não acontece. Então essa rebeldia dela foi sendo criada aí nos últimos anos muito por causa disso. Claro que tem alguns fatores muito mais sombrios aí nesse meio que a gente vai ver daqui a pouco. A Ellen, ela tá tomando banho e tal, né? Felizmente, né, Ellen? No dia, depois do dia que ela vai lá no banheiro, né? Me surpreendeu a tomar banho, mas que bom. E aí ela tá depilando, tá lá, né, fazendo o processo e ela vai lá no... Você entendeu? Você lembra que eu falei que no início do filme ela fala que tinha hemorroida e tal? Ela passa... Também dá uma agonia nessa hora porque é sangue e tal. Rapaz, o negócio fica tão feio. Ela vai pra escola, mas não consegue. É muita dor, o sangramento e tal. Ela precisa ir pro médico, né? Porque a situação dela tá complicada. E aí tem umas cenas bem desconfortáveis porque... E aí, puxando mais pro lado da comédia, né? Entra o médico que vai precisar operá-la, isso mesmo, ela vai ter que passar por uma cirurgia. E aí entra os residentes, né? Os médicos ali, pelo menos uns seis olhando. E todo mundo lá olhando, uma equipe olhando. Imagina a situação. Lembra que eu falei que o filme ele quebra essa linearidade, né? Lembrando, ela tá ali no hospital depois de uns dez, quinze minutos de filme. Ela fica no hospital até lá no final do filme, mas aí ela vai relembrando, contando umas histórias que aconteceram com ela, como, por exemplo, ela conhecer um cara que ela vai pra, né, coisar com o cara e tal, e o cara depila ela ao invés de, né? E aí ela fala, tá, mas e agora? A gente não vai coisar não? Ele fala, não, não vou, eu só queria fazer isso com você mesmo. Se fosse o cara depilando lá no negócio da hemorróida, talvez não teria acontecido o que aconteceu com a coitada, mas não, foi em outra oportunidade, ele falou, não, você é muito jovem, prefiro não, mas a intimidade já rolou, né, meu filho, e praticamente. A nossa protagonista, a Ellen, é operada lá, né, e tal, e aí quando ela tá meio pelo efeito ali, pós-cirúrgico e tal, ela lembra do passado dela, depois que os pais se separaram, ela foi jogada no internato, né, e aí ela era muito preocupada com o negócio de limpeza, muito, né, só que quando começou as brigas dos pais, separação, ela foi isolada e tal, ela começou a se sabotar, ela começou a não ligar nada pra isso, muito pelo contrário, né, se tinha uma lata de lixo, ela ia lá e enfiava a cabeça dentro. Voltando pro hospital, a Ellen, ela tem um negócio que eles chamam de evacuação, depois, olha o nome, hein, evacuação, é, como é que eu vou explicar isso, Lucas, Lucas, bem, né, ela tava presa ali, tava blá, né, o barrão, e meu amigo, é a cama toda, é a roupa toda, e aí ela vai se limpar, e aí fica o cheiro, aí tem um enfermeiro que entra lá, ela, você vê que ela gosta do enfermeiro, que ela tá se apaixonando por esse enfermeiro, e ele tenta ajudar ela ali, trocando roupa de cama e tal, é uma situação maravilhosa. Uma outra amostra de que Ellen não tava nada bem da cabeça da Cuca, ela lembra de uma vez que ela saiu com a Corrine, a amiga dela, elas usaram um monte de, né, substâncias, digamos assim, ficaram malucaças, foram pra uma festa, bateu ali o revertrez na Ellen, ela foi ali pro banheiro da festa que tava também numa situação deplorável, e ela chama o Raul ali no vaso. Só que, presta atenção, hein, lá no vaso tinha um ratinho, um ratinho, tarará, sujo, não sei o que, ela pega o ratinho e abraça o ratinho, e começa a cuidar do ratinho, leva ele pra casa dela, né, fofinho, tava no bueiro, no esgoto, a mãe dela vendo a situação, acabou matando o pobre do rato, não durou muito tempo não. Ellen, depois que tá mais de boa com a cirurgia, mas ainda dentro do hospital, pega uma noite lá que os funcionários estão fazendo uma festinha num canto, ela passa a andar de skate pelos corredores, né, meio mentira, porque não tinha um funcionário, mas tudo bem, o hospital gigante, ela pega ali, tem os restos da cirurgia dela, tiradas lá do negócio, aí ela suja a mão, passa por uns lugares, ó Ellen, por favor, nos ajude, nos ajude, é um hospital, minha querida, tem gente passando mal lá, não é só tu, não. Ela pede uma pizza, uma pizza de brócolis, né, ali e tal, o cara vai entregar o enfermeiro que ela tá apaixonada ali, vê e fala, opa, peraí e tal, aí ela vai contar, essa cena da pizza também é outra, viu, ela vai contar o que que ela imagina que as pessoas fazem, os entregadores, ou as pessoas que, pô, mais uma vez, né, fazem com a pizza antes de entregar, e aí fica um aviso pra você, né, que pede muito delivery, mas tá tudo bem, você tá vivão, eu tô vivão aqui, tá tudo certo, ela fala que eles, né, chacoalham, sabe o chocalho, né, aí tem uma cena que mostra os caras, e aí as coisas vazando na pizza, você tá entendendo o que eu tô falando? Sim, ela fala isso, ela fala, pra mim é isso, aí o enfermeiro tá até comendo um pedaço da pizza, ele gofa. Outros flashbacks doidões da Ellen, tem uma hora com a amiga dela, a Corina, ela faz um ritual de sangue com a Corina, mas é sangue de, complete a frase, é isso mesmo. O que que acontece? A vida da Ellen fora do hospital tava tão bagunçada, tão caótica, afastada da família, o pai, a mãe não tava nem aí, etc, etc, que ela tava querendo ficar lá no hospital, o médico querendo liberar, e ela meio que sabotando o esquema ali, não, eu vou ficar, não sei o que. Como último recurso, já que no dia seguinte eles iam mandar ela embora de qualquer jeito, ela reestoura o negócio dela, a emo dela, entendeu? Só que é de um jeito bizarro, a menina não tem responsabilidade nenhuma, tem um ferro lá, ela pega com toda a força, meu amigo, é vermelhidão pra todo lado, e ela fica muito mal, à beira da morte, eles precisam operá-la novamente, será que vai morrer? Fica ali, entre a vida e a morte. Quase! Durante a cirurgia, ela relembrando ali, momentos importantes, a gente vê qual foi o ápice da Ellen ser daquele jeito, porque que os pais se separaram, e a vida deles virou um verdadeiro caos. Quando ela era pequenininha, a mãe dela tava com o irmãozinho dela bebê, a mãe dela tava muito depressiva, porque o casamento já tava terrível, e a mãe acabou tentando tirar a própria vida e do irmão dela também. E aí, é uma cena ali num forno, no fogão e tal, e quem encontrou os dois e acabou impedindo que aquilo acontecesse foi a Ellen. Então isso foi um trauma, um peso, as consequências disso também, e isso tudo acabou afetando a cabeça da menina depois. E a Ellen, durante o filme todo, ela nutre uma esperança, uma expectativa dos pais dela voltarem. É um desejo dela, mas eles nem se falam e tal. Então ela acaba remoendo e ficando muito triste com isso também. Mas por fim, Ellen se recupera, sai do hospital, procura lá o enfermeiro dela e tal. É uma cena mais comédia romântica, né? Ele já foi embora, mas ele tá lá fora e os dois se encontram, começa a chover, os dois se beijam e vão pra casa do cara. Só que antes disso, ela vê, quando eles estão saindo de carro, que o pai e a mãe dela estão conversando, estão, sei lá, meio que encostando um no outro e tal. Então, meio que, será que eles se viam escondidos? Será que eles tinham algum contato? Ela não sabia disso e mesmo assim, ela ainda sofria por eles. E aí, por desespero, ou enfim, remoendo tudo ali, ela dá um gritão ali na janela do carro e o filme acaba e o Wetlands acaba. É um filme bem maluco, tá? Mas é interessante, diferente, por mais que seja de uma maneira, muitas vezes, escrachada, ele toca em assuntos pertinentes sobre a juventude, sobre ali o cerne familiar de problemas mais sombrios, além de ter momentos divertidos, mas, como eu disse, não é pra qualquer um, porque algumas cenas, meus amigos, o negócio é brabo. Você já tinha ouvido falar dessa produção alemã? Deixa aqui nos comentários se sim, se não, se não gosta do filme ou se gosta também, que eu quero saber o que você pensa dessa loucura. E eu vou ficando por aqui. Caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais. É isso.